E a luta dos comerciantes do mercado municipal de Governador Valadares para conseguir o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o famoso AVCB, continua. Comerciantes e funcionários estão em treinamentos com brigadistas da corporação especializando em combater início de incêndio. São quase 80 pessoas aprendendo as técnicas. Caso haja incêndio, eles podem fazer o primeiro combate às chamas. O treinamento foi dividido em duas etapas. A teórica, que tratou sobre o atendimento para hospitalar, e a parte prática, que é o combate a incêndio e manuseio dos equipamentos. O objetivo foi capacitar os comerciantes como agirem em situação de risco, principalmente o de incêndio. A proposta desse curso é formar a Brigada Orgânica do Mercado. A Brigada Orgânica é composta pela população fixa da edificação. Ou seja, são pessoas que trabalham ali e recebem esse treinamento, esse conhecimento, para atuar ali no princípio de incêndio ou socorrer alguma pessoa que estiver com algum acidente, alguma coisa assim. Então, assim como outras medidas de prevenção contra incêndio de pânico são exigidas, como extintor, como sinalização, iluminação de emergência, a Brigada também é exigida. E o principal objetivo é formar a Brigada do Mercado com essa população fixa, que são os próprios lojistas. O treinamento durou quatro dias e 78 comerciantes do mercado municipal participaram da capacitação. Essa é uma das ações do cronograma de projetos da Associação Comercial do Mercado. É uma medida preventiva, assim como os hidrantes, extintores, luminárias de emergência. Porque imagina se uma loja aí pega fogo, até o bombeiro chegar, pode tomar uma proporção maior, a gente tendo os equipamentos preventivos e não saber usar. Então, esse curso é para preparar, é uma brigadista orgânica, né, que é uma brigadista de funcionários ou proprietários que estão fixos aqui. Não é uma brigadista que pode fazer esse trabalho fora do mercado, ela é exclusivamente para o mercado municipal. Em abril de 2021, o mercado municipal chegou a ser interditado após uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O fechamento do comércio ocorreu após as vistorias do Corpo de Bombeiros constatarem algumas irregularidades. Porém, a Associação Comercial do Mercado Municipal recorreu e a liminar foi anulada pelo Poder Judiciário. Nós fizemos uma vistoria sistemática há duas semanas, aproximadamente, no mercado e nós verificamos que melhorou muito. Da época da interdição para cá, está muito melhor. Há várias medidas preventivas que antes não tinham, ou até existiam, mas não funcionavam. Agora já existem e estão em funcionamento. E uma das poucas coisas que faltavam era justamente a brigada, né, que nós estamos formando para eles, ministrando esse treinamento. Então, eles estão muito próximos de obter o AVCB. Está prevista para a semana que vem uma audiência para definir se o mercado municipal está aprovado para adquirir ou AVCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, a gente concluindo agora, dia 23, teremos uma audiência no Ministério Público. Lá restam alguns tópicos burocráticos que nós, lojistas e associação, precisamos preparar para poder concluir e receber esse AVCB. Que é solicitar uma nova vistoria, talvez vai ser a necessidade de contratar um brigadista profissional. A gente não sabe, talvez, tem essa necessidade. E algumas pequenas coisas burocráticas mesmo, para poder concluir e a gente passar até o AVCB. No dia 5 de julho do ano passado, uma loja de produtos naturais foi atingida por um incêndio, que causou sérios prejuízos. As chamas persistiram por quase seis horas. Quase 30 mil litros de água foram utilizados no combate. O cenário de destruição levantou dúvidas sobre a eficácia do sistema implementado durante a reforma do mercado.